Eu nasci num berço espírita, né, no qual eu morava com meu tio, minha mãe, meu irmão e meu tio, ele era pai de encosto. Quando eu tinha já, em média, de meus 20 anos, 21 anos, eu recebi um convite pra mim poder servir os encostos. E eles, eu lembro que eles, incorporado, os espíritos, falavam pra mim que aquilo lá ia ser meu, aquele barracão ia ser meu, que era pra mim aprender mais, que aquilo tudo ia ser meu. Então, assim, falaram que eu tinha que fazer uma obrigação, que era raspar a cabeça. E eu peguei e fui fazer isso. Então, assim, eu comecei a me envolver mais. Aí, raspei a cabeça, me catularam, catularam o meu corpo todo, cortaram minha língua, minha cabeça, meus braços, minhas pernas. Mataram bicho, derramaram o sangue de bicho sobre mim. Eu ficava durante 21 dias, 21 dias lá e depois de lá eu ficava todo amarrado com aqueles cordão, aqueles que chamam de fio de conta, né? Que representavam cada entidade, eu tinha que andar com o cordão daquele. Eu servia aquilo com todas as minhas forças. Eu tinha o zelo pelos espíritos que eu servia. Eu tinha que ir pra lá, era longe da minha casa, eu tinha que sempre estar indo lá, acender vela. Eu sacrificava, muitas das vezes, a minha noite pra ir lá só acender vela, pra aquelas entidades ficarem acesas. Então, eu me doei tanto pra esses espíritos, tanto, que ao invés de eu pensar que eu ia melhorar, eu comecei a piorar, a piorar de uma certa maneira, que eu antes, como eu bebia pouco, eu passei a beber mais e passei a usar muita droga. Teve uma vez, que eu me recordo, que a própria entidade virada em mim, no meu corpo, ela pegou um pedaço de madeira e começou a me bater. E eu apanhava daquela entidade. E aquilo, eu vendo, na época, eu vendo meu filho vendo aquilo, eu vendo as pessoas lá vendo aquilo, aquilo eu fiquei com muita vergonha. Eu não tinha controle, eu não tinha como reagir ali, porque eu tava incorporado. E eu cheguei a um patamar que eu não aguentava mais. Aí eu falei, poxa, eu tô servindo umas entidades, eu tô me doando, eu faço de tudo. E olha o que que tá acontecendo comigo, eu tô pior. Eu vivia mal-humorado. Eu não conseguia mais dialogar com ninguém. Então, assim, a minha vida tava um fracasso. Quando eu acordei, eu falei assim, não quero mais. Quando eu acordei, que eu olhei pra trás, eu já tava sem emprego. Eu já tava sem... sem minha esposa. Sem meu filho. Eu já tinha perdido tudo. Aquilo me deu uma revolta tão grande, tão grande, que eu lembro que eu peguei um saco de lixo preto e juntei tudo que eu tinha dentro de casa. Porque eu adorava tanto, porque eu tinha tudo dentro da minha casa. Mas aí eu tava com uma revolta tão grande, mas aquela revolta tava tão grande que eu peguei e botei nesse saco e cheguei e joguei dentro do lixo. Joguei dentro do lixo, eu morava perto de uma praia e eu fui pra beira daquela praia de noite e ali eu lembro disso como se fosse hoje. Eu comecei a chorar e olhei pro céu e falei, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor existe mesmo, o Senhor cuida de mim, porque eles vão vir atrás de mim. A minha mãe sempre foi da Igreja Universal e a minha mãe sempre sacrificava no altar de Deus. A única pessoa que não desistiu de mim e ela nunca chegou pra mim e me obrigou a ir pra igreja, falou, você vai ter que ir pra igreja, você vai ter que ir. Eu nunca discuti com a minha mãe em relação a isso. Quando eu conversava com a minha mãe, minha mãe sempre foi muito mansa comigo e tudo que eu precisava de ouvir, ela me falava. E ali eu comecei a entender e comecei a buscar aquele Deus da minha mãe. Eu falei assim, poxa, eu quero, eu quero. Comecei a me envolver, comecei pras reuniões e comecei também a sacrificar. A minha vida, que eu botava no altar dos espíritos, que eu me doava pros espíritos, que só dava tudo errado na minha vida, eu mudei. Eu falei pra Deus, Senhor, eu não tenho nada, eu só tenho essa minha vida aqui. Toma ela. Quando chegou a fogueira santa, quando eu peguei o envelope, eu lembro disso como se fosse hoje, estava um dia chuvoso. Eu olhei pro céu e falei, a minha vida vai mudar. Meu primeiro sacrifício, eu lembro, eu vendia quentinha, né? E eu lembro que eu vendia as quentinhas de dia e pegava e fazia sopa, e botava as sopas num potinho e saía pra vender aquelas sopas, pra gerar meu sacrifício. Não era muito, mas a minha vida estava ali dentro. Ali, aquele André que era viciado, aquele André que brigava com todo mundo, aquele André que não tinha paz, que não dormia direito, que só dava desgosto pra família toda. Aquele André estava ali dentro. Estava ali dentro. Quando eu desci, eu olhei, eu falei, olhei assim e falei, agora acabou, acabou, agora acabou. E ali eu sabia o caminho, ali eu fui de fé em fé. E Deus, ele foi agindo, Deus, ele foi trabalhando. Eu que pensava, muitas das vezes, até mesmo em me drogar, eu já não me drogava mais, eu já tinha paz. A primeira coisa foi a paz. Eu já conseguia dormir, mas eu ainda não tinha aquela certeza. Aí, um belo dia, eu cheguei e me revoltei. Eu me revoltei assim com Deus. Eu fui e falei assim, Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque eu já faço tudo. Eu não aguento mais. Eu já não sei mais o que eu vou fazer. Eu já não sei. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada. Eu vou ficar só calado. Na hora da busca, eu vou ficar só calado. Mas quem disse que eu consegui ficar calado? Quando chegou na hora, eu comecei a falar, e comecei a falar, e comecei a adorar. E eu ali adorando, parecia que eu estava no céu. Falar desse dia do Espírito Santo, eu lembro de tudo que eu passei, de tudo que eu passei. E, poxa, Deus entrou dentro de mim. Deus entrou dentro de mim e falou pra mim assim, não temos, eu sou contigo, cara. Cara, eu sou contigo. Eu me recordo que, quando eu, o encosto, o Espírito, né, se manifestou em mim, ele me bateu. Eu lembro que ele me bateu. E eu senti dor, eu senti vergonha, eu senti tristeza. quando o Espírito Santo, o Espírito de Deus, naquele, naquele cara que, sujo, sujo, quando o Espírito de Deus desceu em mim, quando ele desceu, que eu senti aquela presença, ele me deu paz, ele me deu alegria. Eu, eu fiquei assim, eu fiquei, sabe, eu, 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 eu lembro que chegou uma hora que eu queria sair pra falar pra, pra minha mãe. A primeira pessoa foi, foi minha mãe. Eu chegar pra ela e falar assim, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que eu acho que eu demorei menos de cinco minutos pra chegar em casa. E cheguei em casa e falei com a minha mãe, mãe, eu fui batizado com o Espírito Santo. E minha mãe, sabe, minha mãe, minha mãe, eu e ela, assim, começamos a chorar, eu lembro. Eu, eu, eu não sei nem, eu posso perder tudo, tudo, tudo. Eu só não quero perder o Espírito Santo. Hoje, Deus, Ele mudou minha história. Ele me deu uma esposa, uma esposa linda. Ela é mais bonita de todas, de todas as mulheres, pra mim, ela é mais bonita. Me deu uma filha linda. eu me tornei um bom filho. Hoje, a minha mãe, ela conta comigo. Comecei a, a, Deus me deu a direção, eu comecei a trabalhar, eu queria trabalhar, sempre tive vontade de trabalhar em hospital e de fé em fé. E o principal, tá fazendo a obra, Ele me, me capacitou, me capacita pra poder, tá fazendo a obra, tá podendo falar dele pras outras pessoas. Isso não, não tem preço. O Altar consertou a minha vida, o Altar mudou a minha história. Porque, aquele André de antes, aquele André de hoje, mudou. Então, eu só tenho que, que agradecer a Deus. Eu não, eu não me vejo fora do Altar. Quando eu vejo que tem uma campanha, eu, eu sou um dos primeiros. Eu não vejo, eu não olho nem pra situação. Eu, eu vou. Hoje eu posso falar, hoje eu posso falar. Eu encontrei o verdadeiro Altar e eu não saio dali por nada.